falando de saúde com a doutora Natália Rezende. Hoje é quinta feira, além de ser pré-sexta, isso é bom demais da conta, hoje é dia a dia a gente falar de saúde aqui na Jovem Pan, então elas já estão com a gente, doutora Natália e Elosinha. E aí Natália, tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo, estamos bem animadas pra hoje. Deixa eu explicar, viu, pessoal, pra quem não tá sabendo ainda, quem não acompanha, né, toda semana a gente conversando aqui com a Natália, falando de saúde, a Natália está a caminho de receber a Elosinha, então a Elos já faz parte da bancada aqui da Jovem Pan. Ela já sabe tudo de atorinha. Quando ela nasceu, Natália, você pode apresentar pra ela os vídeos que a gente tem no nosso canal lá do YouTube, falar ó Elos, você já tava lá, já tava participando com a gente. Já tava participando. Ô Natália, bom, hoje a gente vai falar o quê? Qual o nosso tema do Falando de Saúde hoje? Olha, é um tema... Que eu tô meio assim pra lá, meio pra cá. Tá meio confuso, né? Meio confuso. É um tema que realmente é muito interessante da gente falar, muitas pessoas sofrem com ele, que é a tontura. É verdade, viu? Tem razão. E ó, vou te falar, a tontura normal, né? Porque aquela tontura depois da quarta ou quinta cervejinha, essa daí não conta, tá? Essa é outro departamento, a que a gente vai falar é aquela... Quando você levanta e já cadê o chão? Não tem chão. Você levanta, onde tá a parede mais próxima pra eu me escorar, né? Porque fica tudo torto, na verdade, né? Exatamente. Tem pra acho que pra gente começar, vamos esclarecer um grande mito aí da otorrino. Essa é ótima. E não é nem pra ser cri-cri no sentido do português, né? É mais pras pessoas entenderem, porque esse termo ele é muito usado, que eu vou comentar aqui, que é a labirintite. Verdade, verdade. Mas ele é usado muitas vezes de uma forma pra banalizar as tonturas, tá? Porque a pessoa simplesmente fala assim, ah, eu tenho labirintite. Como se fosse, ah, eu tenho um cachorro, né? Eu tenho cabelo loiro. Eu tomei um café hoje de manhã. Isso, né? Ah, eu tenho labirintite. É, não, mas não é assim, né, Natália? Exatamente. E pra começar, então, um grande mito. Labirintite existe? Existe. Mas é uma doença rara e grave. Então, a princípio, quem tá nos escutando, se acha que tem labirintite, não tem. Muito provavelmente. Eu mesmo sem conhecer essas pessoas, eu já sei que elas não têm. Porque, em geral, labirintite é um episódio isolado. Eu tive um episódio de labirintite. É mais ou menos como se fosse uma crise alguma, tipo uma enxaqueca. Isso. Eu tive uma enxaqueca e eu tive uma labirintite. Mas que não fica acontecendo, né? O tempo todo, né? Não, porque a enxaqueca normalmente ela volta e volta e volta com gatilhos, né? Mas exatamente, mais ou menos isso que a gente tá comentando aqui. E o que acontece? A labirintite é uma inflamação do labirinto, tá? Assim como a rinite é uma ite, uma inflamação do nariz, a labirintite é uma inflamação do nosso labirinto, que é o órgão do equilíbrio e da audição também. Que fica lá dentro do nosso ouvido, né? Que fica dentro do nosso ouvido, isso mesmo. E a gente, quando tem essa inflamação, normalmente a gente perde a audição daquele lado. Então, o labirintite, em geral, deixa as pessoas com surdez de um dos lados do ouvido. Infelizmente, normalmente ela deixa sequelas, ou seja, é uma surdez que muitas vezes não vai retornar. Nossa, olha que coisa. E é uma tontura que, em geral, desestabiliza tanto o labirinto daquele lado, que fica um funcionando, o outro funcionando basicamente nada ou nada. E isso deixa sequelas. A pessoa tem tontura como sequela mesmo. O tempo todo, na verdade, acaba ficando mais ou menos por aí, né? Isso. E tem tratamento, né? Normalmente ela é um... acontece às vezes depois de um quadro infeccioso. Então, não é labirintite que as pessoas têm em geral. Podem ser patias, as labirintopatias. Então, doenças do labirinto. Como é que é labirinto? Como é que é labirintopatias? Ô, Natália, dá pra parar de derrubar aqui o coitado do locutor? É porque você já aprendeu a falar otorrino-laringologista. Não, mas eu fiquei ensaiando uma semana. Agora, essa aí a gente pegou aqui ao vivo. A gente brinca, mas é lógico, pra deixar a coisa um pouco mais tranquila, um pouco mais leve, mas é uma situação... é um problema, né? Exato. E nesse caso das labirintopias, eu vou aprender, eu vou aprender. Nesses casos, tem tratamento também, Natália? Como é que é esse processo? Tem, tem tratamento. Então, por que que o otorrino, a gente brinca que a gente não gosta que o paciente fale que tem labirintite? Porque, pra começar, ele já não tá falando que tem o diagnóstico certo. Pode ser até que ele tenha tido isso que eu comentei. Sim, claro. Mas é raro, é difícil. As outras doenças do labirinto são muito mais comuns e ele pode ter alguma dessas e tá simplesmente sofrendo sem tratamento. De forma desnecessária, né? Ou pior, ele tá banalizando alguma doença que tá junto com essa tontura. Então, é importante que a gente saiba, não, eu tenho tontura crônica do tipo tal, porque eu já fui no médico, eu já investiguei e eu trato dessa forma, porque senão as pessoas simplesmente sofrem com essa tontura. É verdade, verdade. Acorda de manhã, tortinho, fala, ah, daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa, tá tudo bem. Ah, eu já me acostumei, mas não é, né? É aquela questão da qualidade de vida que a gente sempre fala aqui, né, Natália? Exatamente. Essa tontura, inclusive, matinal, né? Ah, acordei meio ruim, fico com a cabeça ruim. Depois ela vai, às vezes, melhorando. Inclusive, pode indicar outras doenças, alterações do açúcar no sangue. Então, é uma coisa muito interessante. Muitas vezes a tontura, ela é um alarme, tá? Entendi. E as pessoas têm muita preocupação. Pode ser um, digamos, um início ou um aviso pra um AVC, pra uma doença cerebral? Pode. Olha só que coisa. Não é o mais comum fazer um AVC só com tontura. Sim, mas é mais um ponto indicador. Exatamente. Se você tem, por exemplo, você sentiu essa tontura e aliado a isso, você tem outros indicadores, aí realmente tem que acender o sinal de alerta e procurar um atendimento o mais rápido possível. Com certeza. Claro, é como a gente tá falando, né, Natália? Se for só a tontura que acontece quando você levanta, enfim, aí pode ser realmente uma outra situação, né? Um outro... Claro, tem várias, né? E pra mim é novidade, Natália. Eu realmente não tinha ideia de que o labirinto pode ter outros tipos de inflamações ou de... Tem muitos tipos, né? Isso pra mim é novidade. Eu também compartilho, lógico, eu tinha essa percepção de que labirintite não era... Ah, tô com labirintite. Não, não é bem assim. Mas eu não tinha noção, não tinha ideia de que existem outras... Outros problemas relacionados também à questão do labirinto e o nosso ouvido interno, vamos dizer assim, né? É o ouvido interno mesmo. Esse é exatamente o nome e, por exemplo, tem aquela tontura dos cristais, né? Acho que várias pessoas aqui que estão nos ouvindo vão falar, ah, essa eu já ouvi falar. A tontura das pedrinhas dentro do labirinto que se soltam. Essa é super comum. Às vezes as pessoas ficam sofrendo com ela, porque ela, quando a gente deita, levanta, abaixa pra amarrar um sapato, ela pode dar uma tontura que dura segundos, mas são segundos horríveis, porque ela é muito intensa. Muito intensa, né? É verdade. Roda tudo mesmo. Daí não é aquela cabeça ruim, aí roda. E a pessoa depois aí para, ela acha que é aquilo e tá tudo bem, né? Então, não tá tudo bem. Tem manobras, tem técnicas pra gente colocar, ajudar esses cristais a voltarem pro lugar certo lá dentro do labirinto. E aí você não vai ter mais esse problema, né Natália? Exatamente. Assim, simples que eu digo. Pro profissional que tem conhecimento, está acostumado, é simples de resolver muitas vezes. É, porque nesse caso, por exemplo, não precisa de uma cirurgia, né? Nada disso. É uma manobra. Nem de medicamentos. É, é uma manobra que o profissional da área, evidentemente, tá acostumado a fazer, tem o conhecimento, tem a técnica pra isso e aí fica muito mais fácil de resolver, né Natália? Sim. Um outro alarme são doenças do coração. Tem várias doenças do coração que geram tontura no momento que um coração está com uma arritmia, tá batendo mais rápido, tá batendo mais lento e às vezes isso acontece em alguns períodos do dia, o paciente se sente mal, então a gente precisa investigar como que é o seu tipo de tontura. Tem suor associado, né? Você acha que vai desmaiar? Então, já são dicas que a gente pensa mais em alguma coisa que possa estar vindo do coração, não só do labirinto. Sim, sim. Tontura pode acontecer, tontura é um sintoma, né? Tá. A gente sente tontura. Agora, por que a gente está sentindo tontura? Gravidez gera tontura, né? Ah, e aí você pode falar com conhecimento de causa, né Natália? Você ainda não... Exato. Eu não tinha. Olha que coisa boa. É, mas isso também é uma coisa, é muito específico, né? Varia muito de pessoa pra pessoa, né? É muito, muito variado. Às vezes, é única mesmo, né? É, então você tá com sorte, que bom. Eu tô com sorte. Que bom, que aí você... Ela não tá me dando essa dor de cabeça. É, que maravilha. E a gente tem, por exemplo, tem mulheres que sofrem muito com enxaqueca ou dores de cabeça associadas à doença do labirinto, que é a migrânia vestibular, que é um nome diferente, mas nada mais é do que uma dor de cabeça que às vezes também acomete o nervo do equilíbrio, né? Explicando de uma forma aí mais simples. E a pessoa às vezes tem tontura, às vezes tem dor de cabeça, às vezes tem os dois. E é muito comum em mulheres jovens, meia-idade, e às vezes as mulheres sofrem dias ali com aquela tontura e tem tratamento. Isso que é o mais importante, né? Tem como resolver, tem como deixar essa situação bem mais tranquila pra pessoa, né? Sim. Ô, Natália, então assim, ponto de partida. Sentiu tontura? Ok. Sentiu de vez em quando? Claro. Não é assim nada demais. Levantei super rápido, sentiu uma tontura, passou, de vez em nunca. Aí tudo bem, ok. Agora, se é uma coisa que você começa, o que que a gente pode considerar, é, sei lá, três vezes por semana, quatro vezes por semana, o que que a gente pode considerar como um sinal de alerta, Natália? Eu acho que assim, sentir um quadro. O que que você recomendaria? É, eu acho que assim, sentir um quadro diário com certeza, né? Ah, sim, isso aí não tem nem que, a gente não tem nem que falar nada, né? Exato. Se todo dia você tem essa tontura, claro que tem alguma coisa que não tá bem, né? Sim. Eu acho que a partir do que? Uns, um dia assim. Toda semana. Toda semana. É, ou às vezes assim, nossa, eu tenho, é, uma vez por mês ou a cada dois meses, mas quando eu tenho, eu tenho uma crise que dura alguns dias. Ah, perfeito, é outro ponto. Sustentada, né? Entendi. Nossa, naqueles cinco dias, a paciente sabe contar, ele fala, ó, eu fiquei uns cinco dias com a cabeça muito esquisita, às vezes vomita, tem náusea associada, que o labirinto está ligado ao centro do vômito e do enjoo, né? Tem pessoas que efetivamente vomitam, tem associação com o zumbido, tem pessoas que sentem que o ouvido fica com o zumbido e aí, ou às vezes até perda de audição, tá? Olha só. Tem várias doenças que a gente precisa investigar, que são benignas, mas que atrapalham a vida daquela pessoa, né? Com certeza, sem qualidade de vida nenhuma, né? A pessoa fica... Apresentam riscos pra saúde, além da qualidade de vida. É, esse é o ponto principal, na verdade, né? Pro trabalho, quem trabalha em altura, quem dirige, né? Nossa, crítico, crítico. Crítico. Natália, é um assunto que com certeza vai render outros papos, viu? Sim. O tempo que a gente tem é sempre curtinho, mas eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, pra você que tá acompanhando a Jovem Pão, nós falando aqui de saúde, o que fica e o mais importante, mais uma vez, né, Natália? A gente se repete, mas nesse caso, a gente não se incomoda de repetir a mesma coisa. A gente vai repetir sempre. Sempre. Se você tem um sintoma, no caso, a gente tá falando hoje da tontura, e é uma coisa que é recorrente, acontece com uma certa frequência na sua vida, é como a Natália colocou aqui, é um sintoma, tem outras coisas por trás, então não banaliza, não é como eu tenho cabelo azul, eu tenho cabelo loiro, eu tomei café hoje. Isso, como se fosse uma característica sua, eu tenho labirintite. É, não, não é. Se é uma coisa que acontece lá de vez em nunca, né, como a Natália falou, ok, tudo bem, pode acontecer. Agora, quando é uma coisa recorrente, não assume isso como parte da sua vida, não. Exato. Procura um especialista, porque é como a Natália tava colocando, eventualmente pode ser um sintoma de uma situação até um pouco mais complexa, um pouco mais grave. Com certeza. que demanda mais atenção. Natália, muito legal, semana que vem a gente fala de novo de saúde aqui na Jovem Pan. Combinado, semana que vem temos um convidado muito especial. Ai, já pode adiantar? Ai, eu acho que hoje eu vou dar um spoiler. Vai, 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 então conta, conta. Porque esse assunto assusta muita gente e eu acho que vai ser muito esclarecedor que é o medo de anestesia. Ah, verdade, Natália. Ó, você tem razão. Os preparativos que a gente tem que ter pra uma cirurgia, a importância de consultar o anestesista, que é o médico que faz a nossa anestesia, antes de um procedimento cirúrgico, seja em criança, em adultos, idosos. Então, acho que vai ser muito legal. Quem é o nosso convidado? O doutor Eric Alvarenga. Ah, que legal. Então, já tá todo mundo convidado, hein? Já está com os todos convidadíssimos. Eric está esperando pra conhecer vocês e pra desvendar mitos e verdades da anestesia. É, a parte dos mitos eu sempre gosto. Me divirto-me. É muito legal, né? Ó, se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma pergunta, ou de repente você já tem alguma pergunta pro nosso convidado da semana que vem, né? Você tem alguma dúvida, quem sabe você tá com uma dúvida aí que é um mito, né? Pode mandar pro Instagram da Natália, arroba Natália Rezende Otorrino, sempre lembrando, Natália não tem H, Rezende com Z de Zulu, Natália Rezende Otorrino, ou então pode mandar pro nosso WhatsApp aqui, que é o 12997077791. Natália, muito obrigado. Ótimo final de semana já antecipado, né? Como sempre. Com certeza, tá chegando. Você e Elô aproveitem bastante e aí na semana que vem a gente se fala de novo aqui na Pan falando de saúde. Combinado. Até lá. Até. Abraço, Natália. Tchau, tchau.